E aí, mano? Que que é aquilo ali, mano? Eu não sei. Eita, corre. Eita, chovando. Que que é que é o monte? Cadê? O bicho vindo, velho. E a mulher maravilha. Meu, o merenda, mano. Pô, que é burro, cara. O merenda e o merenda tem peitos. Que é só, pô, é o Chico, mano? Não é só, pô, é o... Oh, chega aí, chega aí, chega aí, chega aí. Oh, 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 que isso? Na favela. O que? Tá, porra. Por onde que eu fui? Oh, sai daí. Oh, oh, sai. Oh, o que vocês estão fazendo? Sai, tá cheio de negócio. Sai da frente, então eu vou pegar sua mãe. É, onde é que ela tá? Oh, oh, eu tento achar, pô. Oh, chega aí, chega aí. Que que é isso? Que que é isso? Sai daí, pô, a gente sabe que você tá aí, ó, filha da puta. Sai daí, pô, sai daí. Sai daí, pô, é uma playboy, pô. Seu cu. Samu. Cadê a Catrino? Ah, o Romero Brito. Ele vai lá. Cadê? O quê? Romero Brito. Samu? Ah, então, que interessante. O que temos aqui? Bom, é uma vadia. Não, não. Como assim? Não, não. Não, não. Ah, mas será? Vocês estão tudo maluco. O que vocês estão falando? Ah, pode me empurrar em mim, mas. São um maluco. Ô, caralho, ô, caralho, pô. Que porra essa, mano? Vocês estão muito um vacilão hoje. Olha a Catrino, mano, não se lembra não. Catrino? Romero Brito? Peraí, como assim? Samu, seu cu. Caralho. O que? O antivírus? Deve ser psicomantias. O antivírus? É, irmão. E aí, irmão? Se psicomantias. Ó, que topos. Vamos lá. Faço alguma coisa. Vamos lá, persegui ela, vamos. Ei, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, porra. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não perde ela de vista. É, mal, camarada. Passa aí uma playboy. Então, como é que vai os malditos violinos? Nossa, eu tô com uma dor de garganta, sabe? Porra, tô teitando o chapô da bebida, mano, o que você acha, cara? Eu tô puto, mano. Porra de helicóptero, tu caiu na minha porra da minha cabeça, mano. O que você acha? Mas, beleza. Também. Você tá cagado de fome? Comprei o Goku ontem. O que eu fiz a hoje. Então, isso só pode significar que você tá cagado de fome.